Oi galerinha sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e olha o tamanho dessa não sei se eu posso falar aqui vamos dar uma testada vamos dar uma testada nessa arma aqui que é tipo uma metralhadora mas não é dá para tirar como se fosse mas ó eu vou atacar na ó eu vou atacar na porta gente tá tremendo a câmera eu sei mas não é intencional tá vendo como se fosse para fazer o efeito da pela não é essa arma tá potente então é só procurar as balas esperem um minuto e aí e aí e aí Obrigado. Então, gente, esse é o fim do vídeo. Depois eu procuro as balas e amanhã... Na verdade, amanhã... Quando é que eu posto o vídeo de treinando a minha mira? Porque esse daqui é bem mais fácil, porque atira mais rápido. Bom, tchau!